Música Ora boas pessoal, venho novamente por parte da N3 fazer mais um unboxing Desta vez temos a recém lançada expansão do Diablo 3 Vocês podem encontrar esta edição nos nossos parceiros da Gaming Replay Ao preço de 89,99 euros E vamos começar a fazer o unboxing que é para verem o que é que esta edição traz A caixa é igual à da edição anterior Portanto, quem coleciona jogos da Blizzard sabe que os jogos têm sempre um formato de caixa igual Portanto, isto aqui era igual ao do Diablo 3 E, portanto, começamos com o mousepad As edições colecionador da Blizzard vêm sempre com o mousepad Aqui atrás temos um livro que é a arte de Reaper of Souls Portanto, a arte toda desta nova expansão Mais o típico Behind the Scenes Portanto, um vídeo documentário de como é que o jogo foi feito Portanto, temos aqui o jogo Também com uma caixa diferente da de normal Não vem com aquela caixa de cartão, é uma caixa de DVD normal E a banda sonora do jogo Portanto, como podem ver Depois ficam também com uma caixa Bonita de ter exposta na prateleira Se tiverem as duas, ficam ótimas uma ao lado do outro Como podem ver A única diferença desta para a edição colecionador do Diablo 3 É que o Diablo 3 trazia o crânio do Diablo com uma pen Esta aqui já não traz E também não vão encontrar, é só um preço razoável Mas é recomendável para quem gosta dessas edições colecionadoras Portanto, já sabem Se quiserem adquirir a edição colecionador do Diablo 3 Dirijam-se aos nossos parceiros da Game & Replay O preço é R$ 89,99 Podem fazer pagamento por Paypal A transferência bancária ou à cobrança E terão o jogo nas vossas mãos no dia seguinte Portanto, arte Um vídeo documentário de como é que o jogo foi feito O jogo em si Um tapete rato e a banda sonora É isto que vocês podem esperar Quando comprarem a edição colecionador do Diablo 3 Fiquem atentos ao site da N3 Para a análise desta expansão Que deve estar a sair em breve Fiquem bem e até à próxima Meu nome é Ricardo Passos E venho aqui em nome da N3 Beijo Beijo